Segurança no Trânsito, uma parceria do Observatório Nacional de Segurança Viária com a Rádio Sul América Trânsito. Estamos em abril, nesse mês, estamos falando aqui no Boletim de Segurança no Trânsito sobre paz no trânsito. E a cultura da paz é algo que não pode ser conquistado de um dia para o outro, não vai ser conquistado de um dia para o outro, o que a gente deve entender é o papel de cada um na construção mesmo dessa cultura e é uma construção que vai a passos pequenos, mas tem que continuar sempre. Nós estamos aqui com a Daniela Gurgel, assessora de comunicação do Observatório Nacional de Segurança Viária, para falar um pouco sobre isso. Como o Observatório, Daniela, trabalha a cultura da paz no trânsito? O que o Observatório, na verdade, pretende, dentro dessa proposta da agenda positiva, de todo mês estar trabalhando um assunto importante dentro da segurança viária, é exatamente puxar a sociedade para uma discussão mais ampla sobre essa cultura de paz no trânsito. Hoje, o que o Observatório entende como cultura de paz é disseminar a informação. Então, a gente acredita que disseminando a informação, ou seja, por vários meios, inclusive pela Rádio Sul América Trânsito, que faz esse papel muito bem, a gente consegue fazer com que as pessoas entendam a responsabilidade delas frente ao trânsito. A paz no trânsito, nós não vamos conseguir com uma lei ou com um decreto, como você bem disse nessa abertura da nossa conversa. É um pouquinho em cada dia, em todas as esferas. Então, eu enquanto mãe, você enquanto esposa, sua mãe enquanto uma profissional da área X, precisa discutir, precisa entender que todos nós juntos vamos melhorar o trânsito. Não é uma determinação de um governo, é uma atitude. A gente precisa mudar o comportamento. Então, saber que o cinto de segurança no banco de trás é fundamental para a minha segurança é trabalhar na cultura da paz no trânsito. Quanto mais a gente fala sobre isso, quanto mais a sociedade conhece sobre o tema, mais possibilidade de agir corretamente. Não tenha dúvida. Eu confesso a você, nós somos profissionais de comunicação. A gente sabe que nem todo mundo dentro desse país conhece o que nós conhecemos de trânsito, conhece o que nós entendemos por segurança no trânsito, etc. Então, é isso. É fazer com que o celular esteja desligado enquanto eu dirijo, porque não adianta estar no Vibra, não adianta estar na bolsa, não adianta estar no banco de trás. Na hora que ele toca e você está ao volante, eu sei, você sabe. Já te distrai. Aí você fica com aquilo. Quero atender. Será que é importante? Será que é urgente? Aí a atenção ali no trânsito já foi, né? Exatamente. É isso. Será que todas as pessoas entendem que a tecnologia embarcada nos veículos tira a minha atenção? Eu não posso só estar com o celular na minha mão e tirar a mão do volante, que é isso que me distrai. Não. É a sua cabeça. É olhar para a placa. É ver que tem um carro na sua frente que está freando. E que você precisa reduzir a sua velocidade. Só que se você estiver falando com uma outra pessoa, discutindo um outro assunto, com uma tecnologia que não é presencial, não é a pessoa ali do seu lado. É muito importante. A pessoa ali do seu lado, você fica quieta, para de falar e presta atenção. A pessoa do seu lado está dividindo aquele momento com você. entende por que você ficou quieta. Agora, se você estiver falando com alguém no celular e ficar quieta... Aí a mensagem vai chegar do outro lado ali e sabe-se como, né? Exato. A pessoa vai perguntar, alô, você está me ouvindo? Você está falando? O que você está falando? Está bravo comigo? O que aconteceu? Aí você fica preocupado de não estar passando a mensagem errada. É difícil. Exatamente. Então, é conhecer os riscos para efetivamente mudar o comportamento. E qual seria hoje o principal desafio frente ao trânsito? Eu acho que efetivamente é essa questão mesmo de passar para a sociedade as informações. E o que hoje o Observatório entende como preocupante dentro do trânsito, depois de vários estudos, a gente está lendo aí um estudo internacional que chegou para nós no final do mês passado, que fala muito dessa questão do celular. Então, eu acho que o celular e a velocidade é claro que nós não podemos esquecer do álcool, né? Porque o álcool é fundamental dentro dessa questão de conhecer a segurança. Então, eu acho que celular, velocidade e álcool são três assuntos que precisam estar muito claros para quem está em trânsito. Não devemos passar do limite da velocidade, não devemos usar o celular e jamais ingerir álcool enquanto bebe, enquanto dirige, desculpe. Então, são essas três situações, são esses três componentes que hoje estão realmente matando o brasileiro no trânsito. Vamos falar mais sobre paz no trânsito no próximo Boletim. Até lá. Até lá. Segurança no trânsito. Para saber mais sobre as ações e campanhas do Observatório Nacional de Segurança Viária, acesse onsv.org.br e ajude a fazer um trânsito mais seguro.